Totalmente nova em Disney DVD. Conheça a Miley Stewart. Ai, olha só pra você, tá chiquetérrima. Ela é uma grande estrela. Ela tem grandes sonhos. E tudo é um grande segredo. E se eles descobrissem que eu sou Hannah Montana? Eles nunca mais iam me tratar igual. Ah, Lily? Você tá brincando? Ela é a maior fã da Hannah. O cachorro-quente da Hannah Montana. Se ela descobrisse, eu nunca mais seria a Miley. Leve pra casa a estrela pop do momento. Hannah Montana, pela primeira vez em Disney DVD. Incluindo um episódio inédito. Um videoclipe. Entrevistas com Miley Cyrus e os testes de Miley. Espera só pra ver isso. Por que eu tô parada no seu closet? Porque atrás do meu closet fica meu closet. É que nem um sonho. Um sonho lindo, Jesus. Tá legal, o sonho acabou. Ai, você tem que me prestar isso aqui. Hannah Montana. Você poderá levá-la pra casa em Disney DVD. Breve. Tchau. 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 Tchau.